Música Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu Eu vou ver de veneno, que é o amor do céu O homem quando se tem amor e sem tarixão Só pensa em horror, só quer se tá sozinho A mulher que eu amo, hoje tá me envelhando Eu te fiz um amor, mas só Deus sabe quando Eu vou beber pequeno, se ela não me quer Eu vou beber pequeno, me enxergar com café Gente, eu me banho, já pode amanhecer Aos dois, aos dias do tempo, eu me vou sem receber E o problema é descansar o trio O homem quando sai, o amor da sua vida Fica de sorrir, a flecha, a cara na piscina A mulher que eu amo, magoou meu coração Eu decidi morrer, mas não é hoje não Eu vou beber pequeno, se ela não me quer Eu vou beber pequeno, me enxergar com café Gente, eu me banho, já pode amanhecer Aos dois, aos dias do tempo, eu me vou sem receber O homem quando sai, sem amor, sem caramba Só pensa em morrer, só quer ficar sozinho A mulher que eu amo, hoje está indo embora Eu decidi morrer, mas não vai ser agora Eu vou beber pequeno, se ela não me quer Eu vou beber pequeno, me enxergar com café Gente, eu me banho, já pode amanhecer Aos dois, aos dias do tempo, eu me enxergo E seja, eu me banho Até a hora, suite